No dia 10 de junho de 2021, aconteceu o lançamento oficial do Prospera, o maior programa de transformação para a produção de milho no Nordeste, com resultados comprovados de melhoria na vida de pequenos produtores e suas comunidades rurais da zona da mata e semiárido. A região Nordeste tem um potencial fantástico. Eu acompanho e eu particularmente tenho um carinho especial pela região. Eu sou produtor de soja milho no sul do Maranhão há 20 anos e tenho acompanhado toda a evolução da tecnologia que vem sendo trabalhada e desenvolvida para atender as necessidades da região. Hoje o que nós estamos vendo aqui é um foco absoluto não só na região Nordeste, mas empresas como a Iara, como a Corteva, a Massa e o Ministério da Agricultura. Nós temos uma missão. A nossa missão é transformar a vida dessas pessoas, desses agricultores, de agricultores familiares, de áreas de pequeno porte, trazendo tecnologia, trazendo sustentabilidade, trazendo maneira com que eles possam demonstrar a sua energia, vontade, competência que sempre tiveram, mas tiveram pouco acesso à tecnologia, pouco acesso aos meios de produção, de forma adequada às limitações de sua região. O meu pai, Eric, ele era agricultor pequeno na Noruega. O meu sogro, Javier, ele era agricultor na Venezuela. Os dois agricultores pequenos. Eu sei que tão difícil pode ser a vida de um agricultor pequeno. Eu também sei de orgulho e do trabalho duro que todos os agricultores estão realizando o dia todo. No nosso trabalho no Nordeste, temos identificado que temos um desafio com o pH. Temos também uma necessidade de nitrógeno e de potássio. Estamos usando análise de solo, estamos usando a nossa ferramenta Aira para dar um diagnóstico, para dar uma recomendação para cada agricultor. O que precisa da sua planta para crescer o seu potencial? Que tipo de nutrientes? E ali a Aira é experto, temos muitos anos de experiência e vamos levar essa expertise, essa experiência para o agricultor do Nordeste. A verdadeira partida, temos muitos anos de experiência e vamos levar essa competição. Legenda Adriana Zanotto